O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com maior índice de casos de câncer no país. Mas hoje a palavra cura está presente em 60% dos casos. No terceiro trecho do TV Repórter sobre o tema, a reportagem de Simone Feltz conta histórias de quem sobreviveu à doença. Agora eles são indispensáveis e dão o charme ao visual da Maria de Lourdes. O chapéu eu nunca usava, eu não gostava de usar. Tenho um monte de chapéu, daí agora eu adoro. Para quem sofreu tanto no início, agora eu fiz uma moda para mim. O câncer da Maria de Lourdes é o mais comum no Brasil. 30% de todos os casos de tumores malignos são cânceres de pele, não melanoma. Iniciou com uma manchinha avermelhada e assim parece que com umas escaminhas assim branquinhas, sabe? Coça muito assim e dá umas ferroadas. Ficou aquela feridinha, entendeu? Às vezes fechava, às vezes não, né? E daí eu fiquei preocupada. No peito, no braço, nas costas, em sete anos depois do primeiro foram várias novas cirurgias ou procedimentos ambulatoriais. Dezoito procedimentos. Foi do acúmulo do sol, né? Não tem nada a fazer daí. Então é desde criança, né? É para sempre, né? Uma coisa que está fazendo parte, né? Agora mudou tudo, né? Para mim. O médico avisou no bloco cirúrgico. Tem que te salvar. Eu quero tentar preservar aqui a tua fala, deglutição. E... Então vamos, né? Dentro do bloco cirúrgico tinha um patologista que fez a biópsia, né? E ele tirou o primário da amígdala e foi tentando livrar a cadeia de linfonodos. Só que a cadeia de linfonodos estava agarrada, estava agarrada no músculo, acho que é o trapézio. Então ele teve que seccionar, cortar, ele não queria me deixar meio manetinha. Ele cortou o músculo para tentar, para que as metátuas não se espalhassem pela bainha do nervo, do músculo, o que é muito comum. A premiada escritora e jornalista Cíntia Moscovitch partiu de uma dor de garganta com uma possível íngua no pescoço para o diagnóstico de um câncer já com metástases. Na cirurgia, os médicos encontraram o tumor principal na amígdala e o tratamento com químio e radioterapia seria dos mais lesivos e dolorosos. O câncer de boca e pescoço, por mais evoluído que esteja, os procedimentos, ainda provocam sequelas duríssimas. E irradiar essa zona aqui significa secar a língua e matar todas as papilas gustativas. Qual é o problema de não ter saliva? Tu não tem essa ideia. Na verdade, não ter saliva significa tu não sentir gosto de coisíssima nenhuma, significa tu ter rachaduras em toda a boca, toda a boca fica desidratada. No meu caso, começaram a cair pedaços da gengiva, assim, amarelecia e caía. E tem a baixíssima imunidade, limitando as mais corriqueiras e afetivas situações de vida. Eu tinha uma aluna de criação literária, a Fernanda, e a Fernanda teve um mieloma e ela não resistiu. Mas antes de falecer, ela veio conversar comigo e ela dizia que ela lamentava profundamente não poder tocar nos cachorros dela, era cachorreira. E quando eu estava no hospital, que o médico vinha me noticiando o que poderia acontecer, e eu disse para ele, olha, não precisa me contar mais nada, eu só tenho uma coisa, eu não vou ficar sem tocar nos meus cachorros, eu vou agarrar e beijar meus cachorros. Ele disse, não, mas pudo nem cachorro é, pudo é rato com pelo. Aí eu disse uma barbaridade para ele, muito assim, uma coisa muito feia, muito mal criada. E foi o início da nossa miséria.